O cara, né, cheguei a viagem com a sogra, o cara tava na casa dele, né, aí ele tava sozinho, a mulher dele tinha viajado nos Estados Unidos, né, aí do nada um amigo que ele chegou na casa dele, falou, oi meu amigo, tudo bem? Ele falou, eu estou bem, sim, cadê sua esposa? Ele falou, minha esposa viajou para os Estados Unidos, falei, você tá aí com quem aí na casa aqui? Ele falou, eu e minha sogra, ele falou, mas cadê sua sogra? Ele falou, a minha sogra, ela caiu num buraco, aquele fundo que tava ali, ó, um buraco de 3, 4 metros da fundura, aí caiu lá, aí ele falou, o quê? E aí, quanto dia tem aí? Ele falou, já tem uns 4 dias, mas você não foi ver ainda não? Eu falei, não fui não, ela ainda não pediu socorro ainda? E aí, que caralho, ele pediu socorro, ele pediu socorro.